... discutido, é uma obra, viu, mais ou menos 753 mil reais, são as unidades de saúde aí na Zona Sul, Silas, é ali no Alferraz, é no Satélite, no Disseu, mas só que é uma obra que foi feita com dispensa de licitação, aí ninguém tá mais entendendo, os vereadores estão puxando essa discussão, tá aqui o Dudu, Dudu muito estranho, né, como é que vocês encontraram tudo isso? Pois é, chegou essa informação pra nós, uma dispensa de licitação no valor de 252 mil reais, aliás, 752 mil reais, pra recuperação, retilhamento e pequenos reparos. Achamos o volume muito alto, são mais ou menos aí umas 6 unidades de saúde, do Disseu, do Satélite, lá do Buenos Aires, e nós achamos esse valor muito alto e fomos bem louco. Então, ontem, uma comitiva, quatro vereadores, fomos fazer uma visita lá no Satélite e em duas unidades do Disseu. Colhemos informações, primeiramente, com os funcionários daquelas unidades. E, pelo que a gente sentiu, e aí eu não posso aqui dizer nem acusar, mas porque a gente sentiu as reformas e os pequenos reparos que foram feitos nessas unidades, esta monta tá muito alta. Então, nós, inclusive, hoje já aprovamos lá na Câmara, 11 vereadores, um requerimento pedindo as informações mais minuciosas. Você falou até que é uma empresa que fez, teria doado campanha pra um candidato. Eu não tenho essa informação, se tem alguma ligação, se ele doou ou não, mas é fácil a gente investigar. Porque o CNPJ diz o proprietário, depois a gente vê quem foi os doadores de campanha, que é público. Mas eu não quero entrar nesta área aí. O fato é que foi uma dispensa de R$ 752 mil, um valor muito alto. Esta obra, inclusive, já foi paga e na previsão dela tinha uma previsão de 180 dias. E nós estamos vendo em loco. Então, precisamos agora, inclusive, vamos visitar as outras unidades e daí pedir as informações concretas da Prefeitura para que a gente possa realmente formar um juízo, para a gente não estar aqui também acusando A ou B. Agora, que no mínimo suscita uma desconfiança, suscita. São R$ 752 mil que já foram pagos para pequenos reparos. E vou falar agora também, se diz com o vereador Paulo Alberto, que também esteve, né, visitando aí essa região da Zona Sul. O direcionamento da Câmara Municipal, os senhores vão fazer reuniões, audiências públicas, enfim. Sim, 11 vereadoras nós aprovamos no requerimento conjunto e foi aprovado por todo o plenário. Nós estamos solicitando uma cópia do processo que motivou essa dispensa de licitação, que isso não é normal na administração pública. Nós solicitamos a cópia do contrato da empresa com a Prefeitura e a planilha dos serviços executados com atestado do engenheiro. Então, com essas informações, nós vamos começar o processo. Nós andamos visitando em loco e vamos fazer na nossa função, que é a função de fiscalização. Aqui não se trata de questão de perseguição política. É porque essa prática de dispensa de licitação é a de R$ 15 mil para baixo. Quando passa de R$ 15 mil para cima, aí é complicado. Tem que ter um motivo muito forte. E se foi agora em abril e maio, se tivessem andado nas unidades em janeiro até fevereiro, daria tempo a fazer uma licitação normal para poder ser feito o serviço. Ok, Silas. Obrigado, obrigado. Então está aí, olha, os próprios vereadores vão averiguar, então nós vamos...